Pessoal, eu estou aqui na Chocolândia para anunciar a promoção de Páscoa 2019 do Vale Shop TV. Uma cesta recheada de produtos da Chocolândia que vão tornar a sua Páscoa ainda mais feliz. Para concorrer, basta curtir o perfil da Chocolândia e o perfil do Vale Shop TV no Instagram e marcar dois amigos nos comentários. Quanto mais amigos você marcar, maior as suas chances de ganhar. Não fique de fora dessa!